Dilma participou nesta quarta-feira em São Paulo do primeiro debate entre os candidatos à presidência transmitido pela internet. Promovido pelo UOL e pela Folha de São Paulo, Dilma respondeu a perguntas dos outros candidatos, dos jornalistas e também dos internautas. Você acompanha agora os melhores momentos do debate. Eu acho que seria muito importante um processo democrático de discussão da questão da reforma política para a gente melhorar a nossa democracia, a nossa governabilidade. Eu concordo que o presidente Lula, e não só isso, tenho certeza, porque ele prometeu para mim, que uma das questões que ele se dedicará ao deixar o governo será lutar pela reforma política e tentar viabilizá-la. Por isso é que eu acredito, pode ser uma constituinte exclusiva, mas ela é tão importante que alguns procedimentos, alguma alteração na legislação, nós podemos fazer, inclusive caso isso seja obstaculizado, criem obstáculo, impeçam que ocorra, através de legislação específica, como foi feito no caso da fidelidade partidária. Eu acho um verdadeiro absurdo um candidato a presidente da República vir aqui dizer que o Enem está desmoralizado porque uma gráfica que está sendo objeto, inclusive, de investigação da Polícia Federal, vazou as provas. Gráfica essa, inclusive, que é uma gráfica respeitável. Não foi, pode não ter sido ela, mas foi dentro desta gráfica, que é uma gráfica conceituada, uma gráfica, sem sombra de dúvida, de grande porte. Nós sabemos que qualquer sistema no mundo, e aqui nós estamos falando com a internet, é passível de ser vazado. No que se refere ao fato de que houve acesso indevido aos dados cadastrais dos alunos, deve-se a que 231 instituições tenham obrigatoriamente acesso a esses dados cadastrais. Se a gente usar o método que nós sempre usamos no governo Lula, que é investigar e, em apurando, condenar e punir, nós acabaremos com a impunidade e os vazamentos acabarão. Acabaram, em 1998, através de uma lei, com a possibilidade da União fazer escolas técnicas. Isso significou uma paralisia e nós tivemos de ir ao Congresso, eliminar essa legislação para poder construir escolas técnicas, e agora fizemos 214, o que não foi feito antes, no governo do Fernando Henrique, nessa dimensão. Já está pronto, Marina, o Minha Casa Minha Vida 2, que pretende construir mais 2 milhões de casas. E o interessante no Minha Casa Minha Vida 2, 2 milhões de casas, é que ele prevê que haja uma instalação ambientalmente muito correta, que é o uso do chuveiro. Em vez de ser aquecedor elétrico, seria um aquecedor solar térmico. Outra questão que eu levanto como muito importante no Minha Casa Minha Vida, é o fato que, junto a ele, nós também financiamos a implantação de todos os equipamentos de saneamento básico, água e tratamento de esgoto. No que se refere ao quesito redução de impostos, o fato de que nós, ao longo do nosso governo, tivemos uma prática sistemática de redução. Inclusive, diante da crise, nós tivemos uma reação muito clara. Nós reduzimos IPI de automóveis, IPI da linha branca, tínhamos reduzido da construção civil, fizemos todo um esforço de redução tributária para manter a economia funcionando, para não deixar que houvesse uma queda terrível no desemprego. Eu sou a favor da reforma tributária, e tenho dito isso em todas as minhas intervenções. E vou falar aqui, deixar para me falar já na tréplica. Sou a favor da reforma tributária. Havia no governo federal uma coisa chamada fila burra. A fila burra era a forma pela qual o governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, não deixava se investir em saneamento. Como é que ela funcionava? Se o primeiro da fila não apresentasse papel, o segundo podia precisar muito do saneamento, não levava investimento. Nós não. Nós ampliamos o investimento no Rio, nós estamos botando 40 bilhões, enquanto o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso botava, por ano, 274, ou, vou falar 300, em todo o Brasil. Então, discutir saneamento, eu acho que é algo que você não deveria tentar, porque vocês não fizeram nada no Brasil nesse período. Eu comecei a minha vida política lutando contra a ditadura. Depois, eu fui a primeira mulher secretária da Fazenda do município de Porto Alegre. Na época, as mulheres ainda não tinham chegado a ser secretárias de Fazenda. Depois, por duas vezes, eu fui secretária de Energia, Minas e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, o presidente me deu a honra de convidar para me participar da equipe dele como ministra de Minas e Energia. E eu fui a primeira presidente do Conselho da Petrobras. Na sequência, o presidente, mais uma vez, me deu a honra de me convidar para ser ministra-chefe da Casa Civil, que no nosso governo foi o cargo que a pessoa que assumia ele coordenava os programas de governo e os outros ministérios. E, finalmente, o presidente Lula, junto com o Partido dos Trabalhadores, me indicou para ser, e com muita honra eu sou, a pessoa que vai representar esse governo vitorioso, esse governo que conseguiu tirar o país da desigualdade, da estagnação. Eu não acredito que tenha uma mulher que seja favorável ao aborto. São situações que as mulheres recorrem no desespero e que passam a ser questões de saúde pública pela forma muito desigual em que a nossa população é dividida. Nós recebemos governo com a taxa de inflação em descontrole, com uma dívida externa elevadíssima. Nós levíamos tanto aos credores internacionais e tínhamos feito um empréstimo ao Fundo Monetário. Esse empréstimo ao Fundo Monetário fazia com que eles controlassem todos os nossos investimentos. Sabe por que nós não investíamos em saneamento? Porque eles aceitaram os dispositivos do Fundo Monetário que impediam o investimento em saneamento, em transportes, em ferrovias, rodovias. Além disso, tinham algo como 21 bilhões de reais de reservas. E, além disso, uma parte da nossa dívida estava indexada ao dólar. E, além disso, tinham feito uma manobra, que até hoje eu não entendi, que eles elevaram os impostos, a carga tributária, conseguiram vender 100 bilhões do patrimônio público e ainda passaram a dívida de 30% para 60%. Ora, nós tivemos de ter todo o trabalho de estabilizar o Brasil. A ANAC tem todos os instrumentos legais, institucionais e operacionais para fazer a fiscalização, que ela deve, inclusive, multar a empresa que deixa passageiros esperando. Eu também acredito que deve ser aberto o capital da Infraero para permitir maiores investimentos. Agora, eu queria também destacar uma questão. Nós podemos acender a luz hoje. No passado, havia racionamento de oito meses no Brasil. E aí, de fato, a luz não podia ser acendida nem nos aeroportos. Eu me considero hoje plenamente restabelecida. Aliás, duvido que alguém com algum processo de saúde podia enfrentar uma campanha presidencial, que é algo, gente, de fato, a gente escala todo dia o Everest. Eu quero me despedir, pedindo não apenas o seu voto, mas a sua participação nesse esforço de construir esse Brasil que começamos com o Lula. Eu conto com vocês e vocês podem contar comigo. Eu quero ser a primeira presidente mulher desse país. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando. E aí, eu quero ser analisadas. Eu quero ser analisadas. E aí, eu percibo-lindo.